Esse é o projeto Por Dentro da Cena, onde vamos acompanhar os bastidores da criação de uma dramédia com cinco professores realizadores, roteiro, direção, direção de arte, direção de fotografia e edição. Cada profissional de diferente área irá abordar em três episódios fundamentos e técnicas para a produção da cena que será filmada. Enquanto isso, acompanhamos através do making of as decisões de cada especialidade. No final, assistiremos a cena que será exibida no nosso canal iCinematic. Esperamos vocês. Até lá! Legenda Adriana Zanotto